Esse novo escritório é algo muito legal, porque ele traz para nós os 4-6, né? Que é criação, conexão, colaboração e celebração. Os 4-6, eles estão vivos. Não é algo que você coloca na parede. Você aqui, você torna os 4-6 vivos. Eu senti que eu estava numa casa nova, eu senti que eu estava num local com uma energia incrível. Eu senti a presença das marcas, o que para nós é muito relevante. Um local onde eu podia ser eu mesmo. Para nós, dá um prazer vir trabalhar aqui. As pessoas, quando elas entram nesse local, elas sentem essa energia, elas sentem essa conexão. Eu acho que ficou realmente incrível. Eu acho que ficou realmente incrível.